Ontem a Interarte, uma feira que trouxe produtos de vários países do mundo aqui para a capital de Tocantins. Cerca de 70 mil pessoas passaram por lá. Por 10 dias, 25 países estiveram aqui na capital. Esculturas egípcias, luminárias, cerâmicas e dança da Turquia, bijuterias da Bolívia. Tinha tudo isso aqui e muito mais. Era só andar pelos corredores da feira para dar a volta ao mundo. A feira surpreendeu, esperávamos em torno de 10 a 30 mil pessoas, chegamos a 70 mil visitantes e é um sucesso. A Celina não resistiu às pulseiras e brincos bolivianos. Está escolhendo pulseira, brinco da Bolívia, né? Também. Aproveitar, né? Todo dia está ótimo. As coisas estão belíssimas. É legal essa ideia de conhecer o mundo sem sair aqui da capital? É maravilhoso, uma bela oportunidade. Já o Ayrton deu um pulinho ali no Senegal, sabe? Para escolher umas roupas. Não me diga que você sempre quis comprar objetos do Senegal e encontrou aqui em Palmas. Felizmente. O que você está procurando aqui na barraca? Me sinto um afortunado de estar em Palmas e poder desfrutar dessa maravilha que foi essa feira, né? Com certeza. Compramos eu e minha esposa objetos do Quênia, do Senegal, da Indonésia. Alguns comerciantes ficaram satisfeitos. O Luckman, por exemplo, abusou da simpatia brasileira para vender os produtos que trouxe da Nigéria. Foi bom? Deu para ganhar dinheiro? É bom. Graças a Deus você ficar aqui. Aqui feira. Tudo dez dias. É bom para mim. É verdade. Deu para vender bem? É bem, bem, bem. Já o Fred, do Peru, disse que não vendeu tanto assim, não. Foi bom, bom, mas também não foi ruim, ruim. Não, isso sim, na verdade, não foi ruim, nem foi um grande sucesso. Foi uma meia. Isso se compreende porque a crise brasileira está muito grande, não? Então, espero que para o próximo evento que vai acontecer, seja um sucesso total. Ao longo desses dez dias, teve de tudo mesmo aqui na feira. Desde produtos simples, que custam dois, cinco reais, até anéis de ouro senegalês, que custam mais de trinta mil. Teve também esse camarada aqui, olha, que passou os dez dias fatiando e ralando legumes e verduras para demonstrar um ralador da Alemanha. E fez sucesso com a lábia pronta de vendedor na ponta da língua. Eu chego em casa, depois de dez dias cortando legumes. A minha namorada me fala, vai fazer o arroz? Aí, o que acontece? Eu não vou fazer o arroz estressado porque eu tenho esse aparelho em casa. Olha aqui, olha a perfeição. Antigamente, se chorava picando cebola. Hoje, quem chora é a cebola. Olha aqui, já sai ela perfeitamente picada. Nos dez dias, o Parque do Povo ficou movimentado entre sotaques, culturas e experiências. O Parque do Povo ficou movimentado entre sotaques, culturas e experiências. O Parque do Povo ficou movimentado entre sotaques, culturas e experiências. O Parque do Povo ficou movimentado entre sotaques, culturas e experiências. O Parque do Povo ficou movimentado entre sotaques, culturas e experiências. O Parque do Povo ficou movimentado entre sotaques, culturas e sotaques. Obrigado.